No programa de hoje você vai ver a homenagem de Jaime Asfora aos 70 anos da Associação do Ministério Público de Pernambuco e Rogério De Luca entrega títulos de cidadão do Recife ao delegado de Jaume Raposo. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife Online. A Associação do Ministério Público de Pernambuco congrega promotores e procuradores de justiça de todo o Estado. A entidade foi fundada em 1946. O vereador Jaime Asfora marcou os 70 anos da associação com uma reunião solene na Câmara. A reunião solene foi presidida pelo vereador Alfredo Santana no plenário da Câmara que recebeu durante a reunião solene diversos membros do Ministério Público. A solenidade foi uma iniciativa do vereador Jaime Asfora, uma homenagem à Associação do Ministério Público de Pernambuco, que está completando 70 anos. O parlamentar falou sobre o papel fundamental da associação. Para mim é uma honra ter podido propor essa sessão, sendo egresso do Ministério Público e tendo tantos amigos lá. E não poderia deixar de ser diferente, porque eu acho que aqui a gente tem que comemorar, celebrar e refletir sobre as coisas importantes para a cidade e para o Estado. Mais especificamente em relação ao Recife, até porque aqui é um parlamento municipal, a importância do Ministério Público e da associação para o Recife é enorme. Várias promotorias são sediadas aqui, várias... Aliás, toda a direção do Ministério Público é sediada aqui. E, Brian, a Associação do Ministério Público tem um papel fundamental, porque a ela cabe também, por sua vez, fazer a devida crítica, a devida autocrítica, a devida análise, um papel meio que de ombudsman do próprio Ministério Público. E você, no seu discurso, numa posta belíssima, que comemorava também os 70 anos da associação, deixou isso muito claro. Jaime Asfora disse que confia na associação para lutar contra as tentativas de enfraquecer o Ministério Público. No momento oportuno não há, quando a Lava Jato tem seus trabalhos prorrogados e quando tanto se quer vulnerar a atuação do Ministério Público. E esse é o papel da associação, ficar vigilante para que não se deixe, nós não deixemos, vocês não deixem o Ministério Público ser diminuído, ou através de projetos de lei, ou através de ações políticas, ou através da má condução política, amesquiando, apequenando o Ministério Público ou deixando ele subserviente, eventualmente, aos poderes constituídos. O vereador ressaltou ainda o apoio do Ministério Público às lutas populares e contra a corrupção. A gente tem que lutar, do mesmo jeito que a gente lutou contra a PEC 37, e a luta da associação foi muito forte nesse sentido, também aqui eu homenagei o meu querido amigo Vladimir Ascioli, que presidiu a associação, acho que nessa época ele presidia, em 2013, o Ministério Público fez eco às jornadas de junho. Infelizmente, os parlamentos, inclusive essa casa, fizeram e fazem o vídeo de mercador as manifestações nas ruas. Então, a PEC 37, eu na época, junto com a AB, inclusive, eu na minha parcela de contribuição, como cidadão, mais do que como vereador, me coloquei contra, me lembro até de um evento que teve que Raul Henrique foi, eu fui também lá no Ministério Público Federal, e graças a Deus, as pessoas na jornada de junho, sempre, em todas elas, tinha uma bandeirinha, um cartaz contra a PEC 37. E isso mostra a importância da associação e da política de classe e da mobilização social das entidades, mas da sociedade. Porque naquela época, qualquer analista político, vocês forem ver a crônica política da época, mostravam que ela ia passar. Ia passar pelo placar, que ela não passou. Ela ia passar por mais ou menos 400 votos. Mas foi exatamente a pressão das entidades de classe, como a Associação do Ministério Público Pernambuco, como a UAB, etc., e a sociedade, sobretudo, que aqui, no dia 20 de junho de 2013, lotou a conta da Boa Vista, que fez com que ela não passasse. Porque uma coisa da boa da democracia, isso é um clichê, é que as casas parlamentares, essa, inclusive, é muito sensível para a ação popular. A Associação do Ministério Público de Pernambuco foi fundada no dia 17 de junho de 1946, com o objetivo principal de defender a ação independente de promotores e procuradores de justiça do Estado. Além de afirmar os princípios da austeridade, probidade administrativa e respeito às pessoas e instituições. A diretora do Departamento de Aposentados da Associação do Ministério Público, Maria Bernardetti Gonçalves de Aragão, entregou ao vereador Jaime Esfora uma placa comemorativa dos 70 anos da associação e falou sobre a história de lutas e de compromisso com a sociedade. Sempre na defesa intransigente dos interesses e das prerrogativas dos seus associados e da instituição, Ministério Público, sem esquecer seu compromisso com o social, como bem reconhece o autor da homenagem, o vereador Jaime Esfora, ao atestar em sua justificativa no requerimento encaminhado à mesa diretora e referendada pelo plenário desta casa. Abre aspas. A associação do Ministério Público como instituição, na condição de promotora de justiça aposentada e representando esse importante segmento de associados, sobre o qual recai a construção dessa instituição que hoje reverenciamos. Agradecemos ao vereador Jaime Esfora e a todos os membros da Câmara Municipal do Recife pela homenagem prestada a esta nossa tão querida associação, deixando aqui registrada a nossa confiança num amanhã mais justo e generoso para todos os cidadãos do nosso Brasil. O vice-presidente da OAB, Leonardo Ascioli da Silva, disse que a homenagem à associação do Ministério Público ganhou um significado especial por ser uma proposta do vereador Jaime Esfora. Me lembro a época em que nós iniciamos nosso trabalho na OAB no ano de 2007 e na época a OAB necessitava de uma verdadeira afirmação perante a sociedade do seu papel como instituição partícipe das grandes discussões. Jaime procurou fazer naquela época uma interlocução muito importante não só com a Associação do Ministério Público mas também com a MEP e com as demais entidades da sociedade civil para buscar objetivos comuns. E esse espírito democrático, esse espírito de construir pontes, esse espírito de verdadeiro homem da conciliação e do trabalho acompanha Jaime desde sempre. A Ordem dos Advogados do Brasil, a exemplo do que plantou o Jaime já em 2007, procura e irá procurar sempre um diálogo respeitoso com o Ministério Público, reafirmando sempre o papel importante desse poder na democracia brasileira, especialmente no momento político que se vive no Brasil, onde as instituições estão sendo colocadas em xeque, e a Ordem dos Advogados do Brasil em momento algum poderia se contrapor a esse poder e a essa função que o Ministério Público desempenha. O presidente da Associação do Ministério Público de Pernambuco, Roberto Brainer, afirmou que os 70 anos da associação formam uma história de luta por uma sociedade mais justa e em defesa dos interesses do povo pernambucano. O papel nosso, o papel do promotor de justiça, o papel do Ministério Público e o papel da associação, para que a gente dê conteúdo, e conteúdo efetivo ao que diz lá o primeiro artigo do nosso estatuto, que obriga que a associação cuide não só dos interesses corporativos da classe, dos interesses dos promotores e procuradores associados, mas que ela também cuide dos interesses gerais do Ministério Público. Isso dá uma dimensão ao trabalho de quem está na associação e a esses 70 anos de história, que hoje a gente compreende essa dimensão olhando para o que dispõe o artigo 3º da Constituição Federal, combinado com o artigo 127 e 129. Então, não preciso falar muito, porque o Jaime já disse tudo, do que é que, para nós, do Ministério Público, é muito caro, é lutar por uma sociedade menos desigual, mais justa, com menos pobreza. Então, todo o trabalho dos colegas, se a gente bem olhar, eles estão iluminados por essa interpretação combinada do artigo 3º, com 127 e 129, e que, para nós da associação, a gente precisa apoiar e lutar para que eles continuem fazendo isso com toda a liberdade do mundo. O delegado Djalma José Gonçalves Raposo é o mais novo cidadão do Recife. O título foi entregue pelo vereador Rogério De Luca. Djalma Raposo é dono de um extenso currículo na segurança pública. Como advogado e delegado de polícia, são mais de 30 anos em defesa da população. Por esse trabalho, o homenageado recebeu o título de cidadão recifense em uma solenidade promovida pelo vereador Rogério De Luca. Fomentador da tecnologia na área de segurança pública. Brasileiro, casado. Nascido em Pesqueira em 10 de novembro de 1951. Bacharel em Direito pela Universidade Católica de Pernambuco em 1975, desde quando aprovado em concurso público para delegado em 1986. Passou a integrar o quadro da Secretaria de Segurança Pública, que trabalhou no enfrentamento ao crime e com muito empenho, competência e responsabilidade, construiu a sua história dentro da instituição. O vereador enalteceu as conquistas do homenageado. Ocupou cargos e funções exercidos no Estado. Presidente da Associação dos Advogados da Assistência Judiciária do Estado de Pernambuco. Membro do Tribunal de Júri da Comarca de Escada. Membro do Tribunal de Júri da Comarca de Recife. Diretor do Departamento Jurídico do Aeroclube de Pernambuco. Diretor do Departamento Jurídico da Associação de Tiro do Recife, Atire. Diretor Executivo de Polícia Especializada. Presidente da Terceira Comissão de Disciplina da Corregedoria da Polícia Civil. Gerente de Análise Criminal e Estatística, GASSE, da Secretaria de Defesa Social. Chefe da Polícia Civil do Estado de Pernambuco, 2006. Chefe-geral da Polícia Civil do Estado de Pernambuco. Titular da segunda seccional. Respondeu pela titularidade da quarta seccional. Assistente de Polícia Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Corregedor auxiliar da Corregedoria Geral da Secretaria da Defesa Social. Encontrando-se, atualmente, respondendo pela chefia da Unidade de Capacitação e Desenvolvimento da Diretoria de Recursos Humanos da Polícia Civil, DIRH. O discurso de Djalma Raposo foi marcado pela gratidão. Quero agradecer com muito orgulho o recebimento desse título da cidade do Recife, que aqui estou exatamente há 50 anos. Eu sou natural de pesqueira, mas vim para cá com 14. Agradeço a Deus, a minha família, esta sempre preocupada, e com razão, faça a nossa missão. Ao vereador Rogério de Luca, e aos meus companheiros de trabalho da Polícia Civil, da Polícia Científica, aqui, doutor Hildo, da Polícia Militar, do Bombeiro, do SDS, local onde eu trabalhei por dois anos, pelo apoio, amizade e companheirismo que me dispensaram durante essa minha jornada de 30 anos de serviço. Ele ressaltou a importância da casa homenagear um trabalho que muitas vezes não é reconhecido. Quero compartilhar essa homenagem com todos os senhores, dizendo que o título que me é ofertado como reconhecimento ao meu trabalho como policial, tem um pedaço de cada um de vocês que estão aqui. Os policiais civis, que sempre me ajudaram, os delegados mais antigos, com suas orientações e seus conselhos. Da Polícia Científica, me tirando dúvida nas investigações. E os colegas da Polícia Militar, que sempre me apoiaram, e os bombeiros, companheiros dos locais de difícil acesso. É com muita satisfação, como eu já disse, e orgulho, que eu receba esse título, com reconhecimento de trabalho de equipe, que muitas vezes passa de percebido pela maioria da população. E aqui, olhando para trás, eu reconheço que posso ter errado, porque sou humano, mas jamais errei por omissão. E digo a todos que se o tempo retrocedesse, eu faria tudo como fiz. O vereador Alfredo Santana presidiu a solenidade e disse que a homenagem era justa. Esta casa é a casa do povo do Recife. E essa sessão foi possível, já foi colocada pelo doutor Rogério de Luca, que eu quero aqui parabenizá-lo pela iniciativa brilhante. E não sei como ele consegue descobrir essas pérolas da cidade, porque hoje é difícil encontrar pessoas que queiram ajudar. A gente fica por aqui. Para rever nossos programas e acompanhar em primeira mão tudo o que acontece no Legislativo Municipal, inscreva-se no nosso canal, youtube.com.br Câmara do Recife. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho